Olha o que a palavra diz para você, salmo 40 verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o salmista aqui ele está falando sobre a paciência em esperar, a gente vê a atitude de um homem que estava clamando, se ele estava clamando ao Senhor ele estava clamando por algo, você que está clamando ao Senhor, você está pedindo algo ao Senhor você está buscando algo da parte de Deus, e aí o salmista ele fala sobre uma atitude que foi esperar e tem hora que a gente não tem muita escolha, a gente só pode esperar mesmo, estou esperando no Senhor não é algo que a gente escolhe, mas a gente escolhe como esperar, você está entendendo? esperar você tem que esperar, tem coisa que você tem que esperar que você não tem escolha mesmo se você pudesse fazer alguma coisa você já teria feito há muito tempo mas esperar com paciência é diferente ou você espera perturbado, agoniado, dando grito em todo mundo, ou você espera sem dormir ou você espera com dor no estômago, com dor de cabeça ou você espera assim, agoniado, balançando a perna, puxando o cabelo ou você espera como o salmista ele fala aqui, com paciência eu tenho certeza que o meu Deus, o teu Deus ele quer você com essa postura aqui paciente, tranquilo, calmo isso é postura de quem sabe que tem um ser superior trabalhando você tem essa convicção de que existe no mundo espiritual um ser superior superior a você muito maior do que qualquer valor aqui neste mundo muito maior do que qualquer conhecimento médico qualquer conhecimento científico muito mais poderoso do que qualquer poderoso aqui na terra que está trabalhando por você e por que você está com medo do homem? por que você está assombrado com o que alguém falou? com alguém que te desafiou? com alguém que bateu de frente com você e disse comigo vai ser assim? Deus está dizendo aguarde o meu agir com paciência aleluia diga assim nessa manhã Senhor, me dá paciência para esperar enquanto eu vou falando aqui essa palavra para você você vai dizendo Senhor, me dá paciência me dá paciência me dá paciência para aguardar o teu agir não é fácil esperar nós vivemos um século onde tudo acontece muito rápido tudo acontece com muita rapidez nós temos o hábito de querer ter tudo com facilidade e ter tudo sem demora desde criança a gente tem dificuldade de esperar a nossa vez ninguém gosta de fila ninguém gosta deixa eu perguntar aqui quem gosta de ficar na fila esperando? se eu estivesse na igreja eu tinha certeza que ninguém ia levantar a mão ficar na fila esperando é a pior coisa do mundo você chegar no consultório médico numa unidade de pronto atendimento e você vê ali aquele local lotado nem é a coisa pior do mundo ainda mais você doente você querendo algo imediato Deus não está dizendo que é fácil esperar e principalmente hoje na era da informação tudo é muito veloz veja talvez tem alguém aqui algumas pessoas que estão nos assistindo fora do Brasil e eu estou chegando em tempo real se essa pessoa me perguntar algo entrar na live agora ela me pergunta eu respondo em tempo real como se eu estivesse falando com ela olho no olho e tudo que é rápido é muito valorizado antigamente a gente esperava uma carta não era assim? era tão bom escrever carta perdemos o hábito de escrever carta eu escrevi a carta para minha tia Zíbia lá em Belo Horizonte eu escrevi a carta para minhas primas Sara Penélope lá em Belo Horizonte oi tia Zíbia eu te amo eu estou com saudades aí pegava o hidrocor fazia coraçãozinho a gente esperava uns 15, 20 dias para a tia Zíbia mandar a cartinha dela eita quando chegar haver uma festa hoje eu faço uma chamada ao vivo converso olho no olho e te mata a saudade de certa forma eu estou falando aqui sobre imediatismo sobre velocidade para que você possa compreender os nossos valores para que você possa entender mais como nós somos contudo amado amada do Senhor não é assim para com o nosso Deus tem hora que eu digo assim ah se eu pudesse fazer uma chamada de vídeo com Jesus eita Deus ah se eu pudesse ligar no telefone do céu para Jesus me responder rápido que tem hora que eu falo 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 e ele não me responde não é assim? tem hora que eu digo Deus me diz alguma coisa aí Deus já se passou um ano e nada Senhor eu tenho prazo aqui na terra Deus para responder esse negócio o que o Senhor vai dizer? o que o Senhor vai me mostrar? faz uma live aí comigo Deus me diz alguma coisa o salmista ele também de certa forma ele disse isso ao Senhor ele vivia as mesmas angústias que eu vivo que você vive ele disse lá no salmo 69 o verso de número 3 ele diz eu estou cansado de clamar eita Jesus alguém está assim aí cansado de clamar? tem alguém aí assim que está milvinho você está no rádio você está na live está no facebook está no youtube está no instagram está dizendo eu estou assim Clarice eu estou igual ao salmista Davi eu já cansei de clamar eu já cansei parece que Deus não está nem aí as vezes eu sinto Clarice olha eu sou pecador eu falho e tem hora que eu acho que Deus não está se importando com o que eu estou falando tem hora que eu sinto que Deus parece que eu nem existo para ele o salmista ele sentia essas mesmas coisas ele tinha esses mesmos sentimentos salmo 69 eu estou cansado de clamar Deus eu já clamei tanto já faz tanto tempo ele diz secou a minha garganta sabe quando a gente é menina a gente chora 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 para ver se a mãe se compadece da gente a gente chora chora às vezes acaba a vontade de chorar e a gente fica lá chorando 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 e a mãe nem aí a mãe sabe que se resolver que negócio naquela hora vai estragar o menino pronto o salmista ele está mais ou menos nessa situação do menino ele diz assim a minha garganta já secou de tanto clamar os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus veja esse salmo aqui ele foi escrito numa situação de uma pressão muito grande no verso 29 se você quiser acompanhar salmo 69 eu vou no verso 29 agora ele diz assim Senhor grande é a minha aflição e a minha dor olha ele contando a história dele para Jesus proteja-me ó Deus se você for meditar aqui nessa palavra a gente vai ver que o salmista ele estava sofrendo perseguição que negócio ruim é sofrer perseguição na verdade as pessoas se unindo para ir contra você o salmista aqui ele foi alvo de acusações de fofocas de zombaria chacota fala no verso 4, 7, 11, 12 ele conta para o Senhor ele diz Senhor me livra por causa dos meus inimigos o Senhor sabe muito bem como eu sofro zombaria humilhação vergonha e o Senhor conhece bem todos os meus adversários a zombaria partiu meu coração estou em desespero meu irmão era tanta zombaria era tanta gente apontando ele rindo da cara dele que ele conta para Deus Deus meu coração está partido e eu estou em desespero eu supliquei para o socorro olha aqui ele contando uma história nada recebi e ninguém encontrei meu Deus do céu tem hora que parece que sou eu tem hora que parece que é você que está escrevendo não é assim? mas olha que coisa interessante aqui eu vejo que o salmista em meio as suas dificuldades ele tinha um hábito e esse ato era o hábito de buscar a Deus e eu aprendo que eu preciso desenvolver esse hábito da minha jornada eu preciso aprender a parar de ficar contando a minha história para a cabeleireira para a manicure para a vizinha para todo mundo e começar a contar a minha história para Deus Clarissa é pecado contar a minha história para alguém? não você ter amigos leais pessoas do seu lado é saudável faz bem a você pessoas leais pessoas prudentes mulheres piedosas para te ajudar na caminhada em oração e você abrir o seu coração desabafar faz bem a sua saúde mental faz bem para você não é pecado é bom faça isso tem amigos selecionado a dedos selecionado a dedos mas eu estou falando aqui de outra coisa daquela pessoa que sai disparando para todo canto o que ela sente o que ela pensa o que ela vive dia desses eu cheguei para fazer minha unha dia desses não já faz um tempo aí passou um homem lá na porta do salão aí a manicure conversando comigo tu conhece não perdão tu conhece ela perguntou se eu conhecia ele que às vezes se banana nos fatos mas vamos lá tu conhece ele conheço rapaz aquele cara é uma desgraça tu não sabe como o bicho é um infeliz por que? foi o que houve o que é que tu sabe? não olha ele já chegou a agredir a mulher dele deu empurrão nela ameaçou ela disso daquilo ele usa droga teve um dia que ele chegou dentro de casa e quebrou tudo ele disse isso, isso, isso e aquilo para ela ele deixa os meninos com fome em casa é assim 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 assado e todo mundo sabe disso aí eu disse meu Deus alguém deve detestar muito esse homem quem contou essa história? aí ela disse a esposa dele veio aqui aí eu disse meu Deus veja só e ela agora estava ali contando a todos que estavam naquele ambiente todos estavam vindo amado amada do Senhor Jesus eu começo a pensar agora será que vale realmente a pena? eu saí falando todos os meus problemas claro obviamente aquela pessoa ali aquela mulher precisava de ajuda e nós temos que ajudar mas de que adianta você sair contando porque meu marido não me dá atenção você chega na manicure não porque meu marido não me dá atenção porque ele precisa melhorar nisso naquilo porque meus filhos estão assim está faltando isso está faltando aquilo isso aqui está ruim isso aqui é desse jeito minha mãe é desse jeito tarará terê conta tudo conta tudo todo mundo sabe você fica exposto você fica exposta você fica vulnerável ai daqui a pouco está você lá desmentindo tudo que você disse com a sua atitude veja que coisa terrível e eu olho para o salmista e eu aprendo muito que se tem alguém que eu posso contar e falar tudo o que eu penso e tudo o que eu sinto é se alguém chama Jesus porque ele não vai me julgar ele não vai me repudiar ele vai me compreender veja o salmista no salmo 59 o verso de número 9 ele diz em ti força minha esperarei pois Deus tu és o meu alto refúgio e olha aqui para eu te mostrar uma coisa que o salmista sentia que eu sinto e que você sente também no salmo 69 agora no verso 17 ele fica agoniado e ele diz Senhor me responde rápido olha como ele fala que não escondas do seu servo a tua face ele está dizendo Senhor não se esconda de mim não por que? se ele disse isso ele tinha um sentimento sabe o que ele estava dizendo? Senhor eu sinto que me parece que algumas vezes o Senhor está se escondendo de mim não escondas de mim a tua face responde-me depressa pois eu estou atribulado você está assim nessa manhã querendo uma resposta rápida mas olha Deus ele diz a você filho filha entenda que eu tenho propósitos quando pareço demorado ao atender as orações Deus ele diz quem sabe o melhor dia sou eu quem sabe a melhor hora sou eu quem sabe a maneira certa e o tempo certo de agir sou eu mas sabe que eu me sinto confortada quando eu vejo o salmista passando tudo que eu passei e eu olho Deus dizendo do salmista que ele era um homem segundo o seu coração aleluia porque é muito bom quando a gente lembra que Deus não exige perfeição da gente não é Deus não exige perfeição de mim ele sabe que eu nunca serei uma cristã perfeita ele sabe que você nunca será um cristão perfeito ele conhece o teu coração ele sabe da tua urgência mais do que você mesmo talvez você esteja pensando que você não vai suportar mas Deus está dizendo assim você vai suportar você vai conseguir porque quem te dá força sou eu sou eu talvez esse mediatismo eu falei sobre o mediatismo é você querer tudo rápido ele resulta no seguinte você começar a desistir de orar eu não quero mais clamar eu não consigo mais como o salmista disse secou a minha garganta eu já chorei tanto por isso que eu não aguento mais mas a lição de Jesus lá em Lucas no capítulo 18 o verso de número primeiro Lucas 18 capítulo capítulo 18 versículo primeiro ele nos fala sobre orar mesmo e nunca esmorecer nunca esmorecer aleluia 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 Deus está dizendo não esmoreça continue insista o apóstolo Paulo ele nos manda ser pacientes na tribulação ou seja exercite sua paciência nessa tribulação e ele nos manda também permanecermos em oração ele nos manda perseverar em oração perseverar aleluia tenha tenha muito cuidado para não atropelar tenha muito cuidado para não querer passar na frente tenha muito cuidado para não querer agir fora do tempo de Deus se ainda tem tempo segura aí fica tranquilo no Senhor se você ainda tem tempo se você ainda tem vida aqui na terra aguarda mais um pouco o problema é que muita gente não quer aguardar talvez você disse assim Senhor não aguento mais aguardar eu vou ter que tomar uma decisão hoje Deus está dizendo espere com paciência eu vou ter que fazer assim eu vou falar aquilo Deus está dizendo calma eu vou te sinalizar espera com paciência tem um processo ainda eu preciso modelar algumas coisas lá no teu íntimo o mais profundo do teu ser aleluia teve um povo que ficou agoniado povo lá no deserto e atropelou e passou por cima da vontade do tempo de Deus que povo é esse Clarissa o povo de Israel Moisés sobe no monte o povo não aguenta esperar Moisés descer e agora fazem um bezerro de ouro para adorar diz assim Deus Moisés não voltou mais então vamos adorar o bezerro de ouro Moisés faz um Deus aliás Arão faz um Deus para a gente que Moisés subiu no monte e nós sabemos o que aconteceu com ele nós não temos resposta aí Arão toma logo uma atitude vamos lá tira o brinco de ouro o que vocês tiverem de ouro pega aí todo mundo Arão funde aquele ouro transforma num ídolo e o povo besta lá começa agora adorar um bezerro não conseguiram esperar aí Deus diz olha Moisés o meu povo se corrompeu a palavra de Deus me conta que Deus quis consumir aquele povo chamou aquele povo povo de dura serviço povo difícil vamos lembrar outra pessoa que tomou uma atitude errada precipitadamente filho pródigo filho pródigo tinha uma herança a herança era dele mas ele não quis esperar o tempo certo de receber a herança o que ele faz pai me dá tudo que eu tenho os meus bens que eu vou viver a minha vida e ele recebe a sua herança no tempo errado no tempo que ele não tinha maturidade e o que ele faz ele gasta tudo que ele tinha com mulheres com bebidas com festas e aí após isso ele passa a comer comida de porco e quando ele está lá comendo as porcarias dos porcos ele se lembra quantos empregados do meu pai estão nesse momento comendo bem sendo bem tratados e eu como filho estou aqui comendo lavagem de porco aí ele fala eu vou voltar para casa mas veja o que aconteceu aqui no tempo errado ele pediu a herança ao pai dele não tinha maturidade para ter a herança não era aquele momento gastou tudo o que tinha voltou para casa humilhado então amado amada aqui é o teu coração na presença de Deus confia no Senhor Deus manda te dizer nessa manhã Deus manda te dizer nessa manhã continue aguardando mais um pouco com paciência espere com paciência no Senhor Ele vai se levantar Ele vai se inclinar olha que coisa linda o Senhor se inclinou para mim aleluia aleluia e ouviu o meu clamor a palavra de Deus nos diz no salmo 27 14 espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor você sabe o que é isso depois o salmista falar sobre tudo que ele estava dizendo sobre tudo que ele estava sentindo perdão ele fala que ele estava cansado de clamar ele fala que a garganta dele estava seca depois ele pede urgência Deus socorre-me depressa eu não aguento mais esse negócio aleluia aleluia ele diz no salmo 27 14 espera no Senhor agora ele ensina espera no Senhor mas eu não vou dizer só espera no Senhor eu vou dizer mais algo eu vou dizer como você deve esperar aí ele diz anima-te ei você está me ouvindo no dia de hoje o Senhor está dizendo a você anima-te te anima alegra o teu coração em Deus ei coloca a tua esperança no Senhor para de ficar colocando a tua esperança no homem para de ficar colocando a tua esperança no dinheiro para de ficar colocando a tua esperança no que você está vendo esses teus olhos que a terra é onde comer porque se você ficar colocando a tua esperança no que você está vendo você vai ficar assim frustrado Deus está dizendo ei tem coisas que você não está vendo eu quero repetir aqui para você para de colocar a tua esperança no que você está vendo senão você vai ficar cabisbaixo senão você vai ficar frustrado senão você vai ficar igual o salmista aqui dizendo Senhor não estou suportando está difícil demais Deus está dizendo ei tem coisas que você não está vendo mas eu estou fazendo comece a olhar com os olhos da fé feche seus olhos agora enxergue no mundo espiritual o Senhor agindo talvez você não saiba como talvez você não entenda de que forma mas ele está trabalhando em áreas ele está mexendo ele está fazendo um rebuliço você nem imagina mas ele está lá está lá mas o coração dele está perturbado a mente dele está perturbada você nem imagina o que Deus está fazendo lá naquela mente a qualquer momento quando você menos esperar ele vai voltar para casa e vai dizer me perdoa me perdoa eu agir irracionalmente aleluia 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 tenha fé sem fé é impossível agradar a Deus e com fé eu espero alegre o salmista não manda a gente só esperar mas manda a gente se animar também você ainda não deu um sorriso hoje dê um sorriso dê um sorriso e diga assim eu vou esperar ou eu vou continuar esperando porque você já está esperando e você não tem escolha agora diga assim eu vou esperar alegre porque a gente espera perreado quando a gente não tem perspectiva você está entendendo? você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã quando a gente não tem perspectiva de que algo bom vai acontecer a gente espera perturbado você não consegue entender que tem algo bom a caminho quando Deus ele diz na sua palavra que ele tem planos bons pensamentos de paz e não de mal que os planos dele são muito maiores são melhores do que os seus Deus está dizendo assim olha você está esperando agora espera alegre porque você pode até estar pedindo algo e esse algo não vai chegar mas tem algo muito melhor a caminho tem algo muito melhor a caminho perceba já está vindo tem coisa boa chegando como diz aquela canção eu sinto que eu preciso falar isso de novo porque alguém ainda não entendeu alguém ainda não conseguiu entender isso aqui mas eu vou falar eu vou explicar de novo sabe o que é? Deus está dizendo assim olha você tem que esperar alegre sabe por que? talvez o que você está pedindo não vai acontecer mas vai acontecer algo muito melhor muito maior então fica tranquilo fica tranquila espere alegre quando as lutas vierem para te desanimar diga assim eu vou esperar alegre está difícil eu estou vendo algo ruim mas Deus está fazendo algo bom eu Claro vamos lá não vai acontecer eu não vou chance eles euگ nós eu 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 Obrigado.